Boa tarde pessoal, meu nome é Abeliano, sou o instrutor aqui da pista aqui da Gincana do Caminhoneiro. Estamos aqui em Rondonópolis no último dia da etapa, já tenho três classificados. Ele prestar bem atenção no que a gente vai dizer pra ele a respeito da agilidade. A primeira coisa é manter a calma, prestar atenção no que o setor está passando, que é a segunda direita, controlar os cones, tomar cuidado na aceleração pra não perder a flecha do caminhão, fazer uma boa prova, fazer um bom tempo e, cara, participar da prova, que amanhã é importante.